Compartilhar um pouco a respeito de como a nossa oferta se pode tornar especial para nós. A importância da oferta na nossa vida. Muitas vezes as pessoas olham para a oferta como algo sem importância, muitas vezes inclusive até as pessoas olham para a oferta como se a oferta fosse apenas uma esmola que é lançada assim sem dar significado, mas nesta manhã nós vamos estudar pela palavra de Deus a respeito da oferta, a importância da oferta e como é que a oferta se pode tornar especial para nós. Como é que a oferta pode mudar o rumo da nossa vida. Sabe, a oferta pode mudar o rumo da nossa vida. E nós devemos dedicar especial atenção à nossa oferta. Sabe, falar sobre este tema, eu sei que muitas vezes levanta críticas, muitas vezes as pessoas falam porque se fala sobre ofertas. Quando se fala de cura, quando se fala de fé, quando se fala de oração, as pessoas acham que esses são temas espirituais. E quando se fala de ofertas, lá vem eles falar de ofertas, o que eles querem é o dinheiro. E as pessoas criticam, murmuram. Mas o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa muito interessante lá em 2 Coríntios, diz que falar de ofertas é honesto. Diga lá comigo, falar de ofertas é honesto. Eu vou desafiar os irmãos a abrir a Bíblia para os irmãos verem este versículo que é muito interessante. 2 Coríntios capítulo 8 2 Coríntios capítulo 8, diz assim a palavra de Deus Versículo 9, diz assim, Pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornásseis ricos. No verso 20, O apóstolo Paulo, ele está a dizer que ele gostava de evitar que alguém o censurasse, porque ele falava de abundância, porque ele ministrava abundância, porque ele pregava abundância, porque ele falava a respeito de finanças, e ele estava a dizer assim, olha, eu queria evitar que as pessoas nos criticassem pelo facto de eu ministrar abundância. Eu gostava muito de evitar isso, mas olha, eu não posso, não podendo evitar, eu quero que vocês saibam que é honesto ministrar isso. E eu também gostava muito de evitar isso, mas olha, se não posso evitar, pelo menos eu quero que saibam que é honesto nós falarmos isso. Porquê que é honesto? Porque é proveitoso. É muito proveitoso nós falarmos a respeito da abundância que Deus tem preparado para cada um de nós. Chega de nós vivermos a pensar que o nosso Deus tem preparado para nós pobreza, escassez, insuficiência, mas o nosso Deus preparou verdadeiramente para cada um de nós abundância. O nosso Deus é um Deus de abundância. E é honesto que cada um de nós saiba que ele preparou essa abundância para nós, que ele preparou o bem-estar para a nossa vida. E a maneira que Deus utiliza para nós podermos entrar nessa abundância que ele preparou para nós, está nas ofertas, está na nossa semente. Há um princípio que Deus colocou na semente, que é um princípio eterno. É um princípio que Deus colocou na própria criação. Quando nós olhamos para a criação, meus irmãos, nós verdadeiramente ficamos maravilhados ao ver que Deus colocou o poder na semente que garante a continuidade da criação. Se a semente não tivesse poder para se reproduzir, a criação acabava numa geração. Porque todas as coisas tinham sido criadas, mas se não houvesse semente, não podia haver reprodução. Não havia reprodução de animais, não havia reprodução de plantas, não havia reprodução das aves, não havia reprodução dos peixes, não havia reprodução do homem, não havia reprodução de nada. Mas Deus colocou poder na semente para que a semente se reproduzisse. Numa geração acabaria a reprodução. Então Deus colocou na semente essa capacidade de se reproduzir conforme a sua espécie. Então quando Deus nos dá semente, e Deus é o dador da semente, quando Deus nos dá semente para nós semearmos, diga comigo, Deus dá-nos a semente para nós semearmos, Deus está a colocar na nossa mão a capacidade de nós reproduzirmos aquilo que nós necessitamos. Então, quando Deus coloca na nossa mão finanças, e nós sabemos que as finanças é a única semente que não tem ADN, então nós necessitamos de colocar lá o ADN, nós necessitamos de colocar ali naquele dinheiro aquilo que nós queremos colher, aquilo que nós necessitamos, nós precisamos de colocar lá nessa semente, aquilo que nós queremos colher, então nós vamos colher. Quando nós plantamos, nós damos valor a essa semente, nós colocamos o ADN, nós colocamos nessa semente, nessas finanças, aquilo que nós queremos colher. Ouvimos nesta manhã o testemunho da Raquel, que ela quando colocou a sua semente, ela pediu a Deus de uma forma específica, e ela compartilhou conforme ela recebeu. Eu creio que todos nós, uma ou outra ocasião, já tivemos essa experiência. E muitas vezes nós não recebemos porque nós não somos específicos ao buscar a Deus. Temos uma mente doble, ou seja, nós não sabemos o que queremos. Pedimos uma coisa e logo mais nós desfazemos aquilo que nós pedimos, dando outras oportunidades, outras hipóteses. Mais do que uma vez, tem compartilhado com os irmãos e ensinado que nós não devemos aceitar nada menos do que o melhor de Deus para a nossa vida. Nunca aceite nada menos do que o melhor de Deus para a sua vida. E quando nós pedimos a Deus, nós devemos permanecer naquilo que nós pedimos. Não aceita alternativas. Seja fiel, seja firme naquilo que pediu a Deus. Eu lembro-me de uma ocasião que eu estava a buscar a Deus, pedi por uma carrinha para a igreja, e eu estava a dar a Deus várias alternativas. Deus, seja assim, seja assado, e pode ser assim, pode ser assado, e finalmente eu senti de Deus, mas o que é que Tu queres? E naquela altura eu fui atingido por um rasgo de heroísmo. Eu disse, olha Deus, se essa é a pergunta que Tu me faz, então eu digo o que eu quero. Eu quero isto, eu quero isto, eu quero isto e quero novo. E os irmãos sabem o que aconteceu no espaço do mês? A igreja teve aquilo que pediu. Que eu pedi. Os irmãos entendem? Nós devemos ser específicos quando nós chegamos à presença do nosso Deus. Porquê? Porque o nosso Deus é um dador. Eu volto a repetir, o nosso Deus é um dador. E muitas vezes quando nós plantamos a nossa semente, nós temos um tempo de espera. Nós temos um tempo entre o plantar e o colher. Eu já compartilhei com os irmãos algumas vezes, a respeito de sementes que eu tenho plantado na minha vida, e tempos de espera. Há uma semente que eu me plantei, há um tempo atrás, e foi uma semente específica, foi uma semente, e já vou falar um pouco sobre isso, que teve significado para mim, doeu, custou, daquele tipo de sementes que provoca dor de barriga, e eu ainda estou à espera. Mas eu ainda não duvidei da minha colheita. A colheita chegará. Ela há de chegar. Foi uma semente especial. É uma semente específica. É aquele tipo de semente que quando nós semeamos, ela dói. Mas a Bíblia diz que vai chegar o momento em que quando nós colhemos, nós vamos regozijar-nos com a nossa colheita. Plantamos com choro, mas vamos colher com alegria. Então, nós devemos fazer com que a nossa oferta seja uma oferta especial, seja um tempo muito especial para nós. Não é apenas algo que nós fazemos de uma forma vulgar. Não é apenas algo que nós fazemos porque temos que fazer. A cada vez que nos reunimos, lá tem que ser. Não. Nós fazemos do tempo da oferta um tempo de celebração. Obrigado, Senhor Vosso Amém. Valorize a sua semente. A sua semente pode ser 5 euros. A sua semente pode ser 10 euros. A sua semente pode ser 1000 euros. Mas valorize a sua semente. Quando o irmão está a trazer a sua semente, essa semente é valiosa para si. É como se fosse a coisa mais valiosa que o irmão tem para apresentar a Deus. Ela é preciosa. Ela é valorosa. É a melhor nota que o irmão tem. Pode ser até uma moeda. Mas é a moeda mais brilhante que o irmão tem. Não é mais suja. Não é mais sabuja. É mais brilhante que o irmão tem. Ela é valiosa para si. É nota mais limpa. Mais bonita. Parece que saiu da máquina diretamente para a sua mão. Oh, pastor, mas isso tem algum significado. Tem. Tem todo o significado. Eu já expliquei isto muitas vezes. Eu posso dizer aos irmãos que se os irmãos forem à minha carteira no dia de hoje, as notas que o irmão vão encontrar na minha carteira, 99% das notas que os irmãos encontram lá são novas. Quando eu vou a uma máquina, uma caixa multibanco e me dão notas velhas, os irmãos sabem o que eu faço? A primeira oportunidade eu despacho-as ou vou depositá-las no banco novamente. Para ter notas novas. Eu gosto de notas novas. Tem mais valor? Não. O valor é o mesmo. mas tem mais significado. Eu volto a repetir. Não tem mais valor, mas tem mais significado. Porquê? Porque o dinheiro representa a nossa vida. Representa o nosso trabalho. O seu trabalho tem significado para si. O seu trabalho significa o seu esforço. O seu trabalho significa a sua entrega. O seu trabalho é... Deixa andarem. Tem que ser. Se eu não trabalhar, olha, não como. O seu dinheiro é fruto do seu esforço, do seu empenho, do seu trabalho, da sua dedicação. Ah, mas eu até nem gosto do meu trabalho. Mas o seu dinheiro é fruto desse trabalho que o irmão não gosta. Alô? Mas quando o irmão traz a sua semente do trabalho que o irmão não gosta, o irmão valoriza a sua semente. Para quê? Para alcançar o trabalho que gosta. Alô? Valorize o tempo da sua semente. Faça da sua semente algo que tenha significado para si. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 4, 4, verso 15, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas por nenhum que como nós em tudo foi tentado mas sem pecado. O que é que isso significa? Isto significa que o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, o Senhor, ele entende os nossos sentimentos. Ele teve sentimentos como nós temos sentimentos. Então ele entende os nossos sentimentos. Ele entende a nossa tristeza, ele entende o nosso abatimento, ele entende os nossos momentos de aflição, de dor, de abatimento, de depressão, de angústia, de frustração. Ah, meus irmãos, eu sei o que é nós vivermos frustrados. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é os irmãos irem para o vosso local de trabalho frustrados. E alguns dos irmãos dizem assim, ah, mas eu conheço o pastor, o pastor desde os 17 anos que largou tudo para ir para a escola bíblica, ensinou da escola bíblica e é pastor, hein? É, pois olha, eu sei o que é estar frustrado. Como é que sabe? Porque eu sei o que é ser pastor frustrado. Eu sei o que é ser pastor e ministrar para uma igreja que não liga nenhuma àquilo que o pastor diz. Aí esta era para não ser dita. Eu sei o que é ser pastor e acabar de pregar depois de estudar horas, depois de buscar a Deus aquilo que deve ser dito, depois de ouvir de Deus e depois de acabar de pregar, alguém dizer, oh, pastor, isso entrou por um lado e saiu pelo outro. Aí nunca ouviram? Pois eu já ouvi. E chegar a casa e sentar-me lá no escritório, no lugar onde eu tinha estado de joelhos a orar e chorar, e chorar, Senhor Deus, o que é que eu estou a fazer aqui? Os irmãos sabem que é estar frustrado? Eu também. Eu também. Os irmãos sabem o que é dar instruções a alguém que ouve tudo e todos menos a instrução que o irmão dá? Eu também. Os irmãos sabem o que é dizer uma coisa a alguém que nunca vos ouve e vem o Zé pintado do outro lado do mundo e diz a mesma coisa que o irmão está farto dizer. e a pessoa parece que recebeu a maior revelação do mundo. Eu também. Oh! Então, as vossas frustrações também são as minhas. As vossas frustrações no vosso local de trabalho também são as minhas como pastor. Alô! Ei! Ei! Que silêncio aqui nesta manhã. Então, não nos falem de frustrações. E agora vocês olham para mim mas não tenham pena de mim porque o nosso Senhor Jesus sabe isto bem melhor do que eu e bem melhor que os irmãos. Porquê é que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem aquilo que eu vos mando? Vocês não acham que isto é frustração para Ele? Porquê é que me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu vos mando? Ele também sabe o que é isso. É um sentimento que Ele conhece bem. Então, meus irmãos vamos aqui conversar entre nós vamos valorizar a semente que Deus colocou na nossa mão porquê? Porque à medida que nós valorizamos a semente que Ele coloca na nossa mão nós vamos valorizar a colheita que Deus traz à nossa vida. Porque se nós achamos insignificante a semente nós também vamos achar insignificante a colheita. quem não valoriza a semente não valoriza a colheita. Quem não valoriza a semente é ingrato pela colheita. Quando a colheita chega não é mais que obrigação. Deixe-me dar um exemplo. Há mulheres que nunca souberam agradecer o dom da fertilidade que elas têm. É normal. É normal. Ficar grave é normal. É uma situação normal. Por isso é que nos dias de hoje há tantos milhões de abortos. Porque as mulheres nunca souberam agradecer o dom da fertilidade que têm. Alô! Porque se soubessem agradecer o dom da fertilidade não haveria abortos. Não é normal. É um dom. Amém! Mas sabe o que é isso? Não se sabe valorizar a semente não se sabe valorizar a colheita. Despreza-se. Pronto. Isto é só um exemplo. Deixe-me continuar. Vamos valorizar a semente que Deus coloca na nossa mão e quando nós valorizamos a semente então nós estamos a valorizar a oferta que nós damos. Nós estamos a valorizar aquilo que nós consagramos a Deus. Nós estamos a valorizar aquilo que nós plantamos no reino de Deus. E quando valorizamos aquilo que nós plantamos então nós ouça bem estamos a colocar as nossas emoções envolvidas naquilo que nós estamos a fazer. Eu já citei mas vamos ler. No Salmo 126 versículos 5 e 6 diz assim Os que semeiam em lágrimas com cânticos de júbilo cegarão. Aquele que sai chorando levando a semente para semear voltará com cânticos de júbilo trazendo consigo os seus molhos. O que é que isso significa? Quando nós trazemos a nossa oferta isto cria aqui dores de barriga meus irmãos isto significa que a nossa colheita vai ser abundante. Ouça com ouvidos de ouvir. Quando trazemos a nossa oferta e a nossa oferta cria dores de barriga as nossas emoções estão envolvidas às vezes até cria aquela aquela incerteza meus irmãos vamos aqui ser francos vamos ser francos eu não conheço a vida económica dos irmãos também não tenho que conhecer mas vamos supor vamos supor que eu chegava aos irmãos nesta manhã e vamos dizer irmão cada um de nós vai semear um euro eu olho para os irmãos e aos meus olhos aos meus olhos eu não sei mas aos meus olhos eu acho que um euro não faria dores de barriga a ninguém aqui hoje aos meus olhos se calhar faria mas aos meus olhos um euro não faria dores de barriga a ninguém aos meus olhos mas se eu chegasse aqui a esta manhã são irmãos vamos semear mil euros aqui nesta manhã aos meus olhos eu acho que mil euros faria dores de barriga diarreia a alguns irmãos aqui nesta manhã ai não se deve dizer diarreia está sem gravar não, não mas eu acho que fazia mesmo sinceramente eu acho por aquilo que eu conheço aos meus olhos se calhar até me enganava mas aos meus olhos aos meus olhos eu acho que isso ia fazer perturbação a alguns irmãos os irmãos estão a perceber mas quando Deus agora preste atenção quando Deus nos dá essa instrução agora não estou a falar dos meus olhos não estou a falar daquilo que eu penso não estou a falar daquilo que eu imagino eu estou a falar daquilo que Deus sabe porque Deus conhece a cada um de nós Deus sabe o que nós temos e o que não temos alô Deus sabe quando Deus nos dá uma instrução Deus também sabe o que nos causa dor de barriga ou não Deus sabe mas quando Deus dá uma instrução mesmo sabendo que causa dor de barriga Deus sabe que temos porque jamais Deus nos mandará semear aquilo que nós não temos alô eu volto a repetir jamais Deus nos mandará semear aquilo que nós não temos eu vou voltar a repetir jamais Deus nos mandará semear aquilo que nós não temos se não tem não pode semear o que não tem Deus só manda semear o que tem alô alô eu repito Deus só manda semear o que tem use o que tem semeie o que tem às vezes o que Deus manda semear é tudo o que tem mas é o que tem não é o que não tem é o que tem então quando dá os que semeiam em lágrimas ou seja quando dá em lágrimas quando as suas emoções estão envolvidas então vai colher o que? com alegria com júbilo com alegria com abundância por quê? porque essa oferta é uma oferta especial para si é uma oferta especial essa oferta envolveu alguma coisa aquela oferta é de fato especial é uma oferta que Deus uau foi Deus que falou isto custou senhor olha que isto custou irmão não precisa relembrar Deus porque Deus sabe Deus já falou consigo foi Deus que falou consigo foi Deus que ministrou a sua vida Deus sabe muito bem o que isso lhe custou irmão então quando o irmão traz o irmão não traga com as dores de barriga e com dor o irmão traga com a alegria da obediência eu vou repetir o irmão não traz com a dor o irmão traz com a alegria da obediência com bom é obedecer aos teus preceitos senhor quando Deus dá a instrução nós ficamos engasgados alô não olhem para mim assim irmãos porque há coisas que Deus nos manda fazer que custam olhar para o irmão que está ao seu lado olhos nos olhos e dizer assim eu tenho essa experiência ouviu bem há coisas que Deus manda fazer que doem mas quando nós vamos trazer e quando vamos obedecer nós não vamos ai Deus que mandou irmão isso é quando estamos na casa de bem aflitos ai este pastor diz cada uma na igreja é quando está na casa de bem muito aflito não quando nós estamos a obedecer a Deus nós estamos animados apresentai-vos diante a Deus como? não é com alegria amém isso é quando ele dá a instrução ui senhor esta é dura mas quando estamos a obedecer e a fazer uau que alegria é poder obedecer a tua instrução amém amém o tempo o tempo da dor o tempo da luta o tempo de vamos dizer assim de resmungar e questionar Deus já lá vai porque quando Deus dá a instrução meus irmãos seja franco seja franco há coisas que Deus manda fazer que nós discutimos com Deus há coisas que Deus diz para nós fazermos e nós perguntamos mil vezes até que por fim meu Deus desculpa lá eu sou mesmo disparatado a discutir contigo isto eu vou obedecer às vezes é contrariado senhor mas eu vou alô vamos ser francos vamos ser francos vamos ser francos olha senhor é mesmo sem fé nenhuma mas é porque tu mandas oh não eu sou daqueles super espirituais Deus manda eu digo logo que sim nós deixamos desse super espiritualismo porque nós não somos assim há coisas que Deus nos manda fazer até dizer que sim uau uau precisamos da ajuda de outros mas eu vou dizer aos irmãos quando fazemos o júbilo é grandioso quando nós ofertamos a Deus irmãos Deus vai olhar para aquilo que nos fica quando nós consagramos a Deus oi está toda a gente ouvir com ouvidos de ouvir quando nós estamos a consagrar a Deus aquilo que Deus olha não é o que nós estamos a trazer é aquilo com que nós ficamos para Deus quantificar a importância daquela oferta a importância a importância daquela semente o valor daquela semente Jesus estava sentado lá no templo lá na sinagoga e diz que ele observava a multidão e Jesus observava a multidão veja bem e diz que a multidão vinha e lançava diga lá comigo lançava os irmãos sabem o que é lançar não é conforme nós fazemos nós quando chegamos aqui nós vimos e colocamos o dinheiro alguns irmãos têm o cuidado de pôr o dinheirinho lá até fazem assim eles não eles davam tanta importância àquilo que eles faziam que eles lançavam é como se faz aos pobres não é estão lá sentados eles batiram era o que eles estavam a fazer os irmãos ouviram aquilo que o que o pastor Jim Schreiner contou aqui naquela igreja na Índia lembram-se que o pastor disse nesta manhã ou nesta noite já não me lembro vamos trazer a nossa oferta e vamos colocar a nossa oferta aqui no altar e a igreja veio e trouxe a oferta e puseram a oferta toda no altar e depois ele disse agora vamos lá fora chamar os pobres todos que estão lá na rua para vir buscar a oferta e os pobres entraram e saíram nenhum deles levou a oferta os irmãos lembram-se lembram-se que ele compartilhou isto aqui o pastor estava na igreja e o pastor disse irmãos vamos trazer a nossa oferta e apresentar a Deus a nossa oferta neste dia nesta manhã não me lembro manhã tarde ou à noite seja lá quando for e toda a igreja trouxe e pôs a oferta no altar ele disse agora vamos à rua e vamos chamar os pobres para vir aqui levantar o dinheiro e levar o dinheiro e os pobres entraram na igreja e não levaram nada ele disse nem os pobres nem os pobres querem aquilo que vocês trouxeram este pastor Paulo vai se lembrar de cada história foi o pastor Jim que contou aqui há pessoas que trazem oferta para Deus que nem os pobres querem estamos a falar da Índia oiçam meus irmãos eles lançavam e diziam muitos ricos veja bem eles lançavam e diziam muitos ricos deitavam muitos uma pobre viúva veio e lançou duas pequenas moedas e Jesus disse esta pobre viúva diga comigo deu mais do que todos deu mais do que todos agora veja a expressão porque eles deram daquilo que lhe sobrava mas esta diga lá comigo deu tudo o que tinha eu gosto muito de falar este versículo com aquelas pessoas que vêm ter comigo sobre os dízimos que os dízimos não são para o Novo Testamento e que no Novo Testamento não fala de dízimos e que eu não gosto muito de falar da teologia sabe sinceramente é uma área que não sou não sou um grande grande fã da discussão o que eu sei dizer é que o dízimo começou no coração de alguém antes da lei no coração de Abraão Abraão era alguém alcançado pela graça os irmãos sabem o que que Abraão era? um gentio sabiam disso? ele era um gentio Abraão deu o dízimo Jacob deu o dízimo eram gentios pessoas alcançadas pela graça pela graça quando Deus instituiu a lei Deus instituiu a lei a pedido deles a pedido deles e ficou na lei e Deus disse isto é para ser eterno pertence a mim é eterno e se é eterno é eterno não há discussões ok ele não quer discutir isso quando Jesus veio Jesus disse eu não vim destruir a lei eu vim cumprir a lei alô a graça diga lá comigo não destrói diga a graça não destrói a graça cumpre alô os irmãos percebem? a graça não destrói a graça cumpre são princípios mais elevados percebem? então nós não vivemos debaixo da lei nós vivemos debaixo da graça está toda a gente a perceber isto? então o princípio da graça é superior ao princípio da lei está toda a gente a acompanhar? então se quer discutir que o dízimo é do novo testamento ou não não discuta comigo se quer aplicar que o dízimo é do velho testamento então apliquemos o princípio do novo testamento o princípio do novo testamento tem um padrão que se chama Jesus amém? Jesus sendo rico fez-se pobre para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos então qual é o padrão do novo testamento? é Jesus ele é o padrão para nós amém? amém? diga lá o padrão para nós é Jesus e quando Jesus se ofereceu por nós ele não se ofereceu 10% nem 20% nem 50% ele ofereceu-se 100% alô? então foi o padrão da mulher quer discutir se o dízimo é do novo testamento? ah, mas não discuta dê 100% e está o caso arrumado está o caso arrumado irmão não discuta comigo isso o padrão do novo testamento o dízimo é uma ninharia está a falar comigo não era assim na igreja primitiva eles vendiam as propriedades e traziam o quê? tudo não é o padrão quer viver o padrão? vamos viver o padrão quer discutir teologia? comigo não mas vamos viver o padrão vamos viver o princípio se Jesus é o princípio e se Jesus é o centro vamos viver o centro ai que cara triste que eu estou a ver aqui nesta manhã pastor vamos voltar ao dízimo vamos voltar imediatamente para o dízimo está estabelecido não fala outras coisas para que me andar com essas conversas pastor? deixe lá os outros não eu não quero discutir isso irmãos nós somos pessoas que quando trazemos o nosso dízimo nós o fazemos de uma forma liberal nós trazemos o dízimo trazemos ofertas trazemos premissas e trazemos tudo quanto o nosso senhor colocar no nosso coração ele é o senhor do nosso dinheiro o senhor do nosso dinheiro não se chama mamão o senhor do nosso dinheiro se chama Jesus Cristo não discuta isso irmão não gaste tempo com isso se é do bruto se é do líquido se é do bruto ele é bruto se é líquido é líquido se é sólido é sólido nós trazemos aquilo que Deus manda trazer irmão não discuta isso aplique princípios à sua vida viva de acordo com esses princípios e Jesus olhou para esta mulher e esta mulher deu tudo o que tinha mesmo todo o seu sustento e Jesus valorizou isto não sabemos mais nada da história desta mulher mas conhecendo aquilo que eu conheço a respeito de Deus eu tenho para mim que esta mulher nunca mais ficou sem sustento o que é que vos parece? Jesus que está ali ver uma mulher que deu todo o sustento de uma oferta o que é que os irmãos acham? que todos os dias da sua vida foram abençoados amém? com a medida com que nós medimos nos medem de novo não foi o que Jesus disse? se ela aplica tudo ela recebe tudo alô? se ela diga diga lá comigo qual foi a medida que ela deu? todo o sustento diga lá todo o sustento qual é a medida que Deus usou para abençoar a vida dela? todo o sustento todos os dias da vida dela ela teve sustento todos os dias da vida dela teve sustento todos os dias da vida dela teve sustento pode dizer todos os dias da vida dela teve sustento à medida que ela usou, é à medida que ela colheu. Ela valorizou. Ela colheu. Vamos valorizar a nossa semente, irmãos. Vamos aplicar o padrão na nossa vida. Vou concluir. Tinha aqui muito, muito, muito para dizer. Mas eu vou concluir. Creio que é suficiente. Davi mostrou-nos um exemplo extraordinário. Quando ele chegou à eira de Araúna, ele queria oferecer sacrifício ao povo por causa do seu pecado. Davi começou a confiar nas suas forças. Começou a confiar no seu exército. Deus não apreciou isso. Agora o povo estava doente. E agora Davi diz, ó Senhor, eu pequei, eu pequei. O que é que eu vou fazer? Davi quis oferecer a Deus sacrifício. Chega à eira de Araúna. Quando Araúna vê que é o rei, Araúna diz, olha, toma, toma. Pode sacrificar. Eu dou-te a terra. Eu dou-te os animais. Pode sacrificar. Ó Senhor do Deus. O que é que Davi disse? Eu não vou oferecer nada ao Senhor meu Deus que não seja precioso para mim. Diga lá. Eu não vou oferecer nada ao Senhor meu Deus que não seja precioso para mim. Antes eu te comprarei pelo seu devido valor. Davi pagou. Os irmãos sabem o que aconteceu? Davi ofereceu o sacrifício. Aquela praga acabou. A doença acabou. E os irmãos sabem? Naquela eira onde Davi sacrificou, naquele mesmo lugar, o templo de Salomão foi construído. No lugar do sacrifício, ou seja, no lugar do sacrifício, a casa do Senhor foi construída. No lugar do sacrifício, quando Abraão estava pronto a imular Isaac, ao nome do Senhor foi chamado Jeová-Jeré, o Senhor porverá. No nosso lugar do sacrifício, o Senhor porverá aparece a cada um de nós. No nosso lugar do sacrifício, é o Senhor que cura, é o Senhor que sara, é o Senhor que é a nossa vitória, é o Senhor que é a nossa restauração, é o Senhor que é tudo para nós. E bem podemos resumir, no nosso lugar de sacrifício, é o grande eu sou, o que era, o que é, o que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. Aquilo que é tudo para nós. Ele se apresenta como o centro da nossa vida. Aquilo que é capaz de resolver todas as coisas para nós. nesta manhã, quando nós consagramos a nossa oferta, vamos fazer deste tempo, um tempo especial. Meu irmão, quando trouxer a sua semente, escolha o melhor, oiça, é o melhor, a mais novinha, a mais limpa, brilhante, dá para dar um beijinho na sua semente. É o melhor, é o melhor, oiça, é o melhor que o irmão tem. dentro, oiça, dentro da sua prosperidade. Este é o princípio. Cada um prepara, dizia o apóstolo Paulo, cada um prepara de acordo com a sua prosperidade. Se a prosperidade para um é cem, é cem. Se a prosperidade para o outro é cinco, é cem. Se a prosperidade para o outro é mil, é mil. Dentro da sua prosperidade. Faça-o, mas valorize aquilo que está a fazer. Oh, meu irmão, não faça isso uma coisa banal. Não, não é banal. Isto é espiritual. Espiritual. Põe-lhe ali o ADN. Põe-lhe o ADN. Meu irmão, na nossa vida, nós temos necessidades. O nosso Deus, Ele é o Senhor que super todas as nossas necessidades. Coloca o seu ADN. Jesus não está aqui fisicamente, mas o seu Espírito está. Ele vê, Ele vê o que nós fazemos. Ele vê a maneira como lançamos, Ele vê o nosso coração, Ele vê o que colocamos, e Ele vê o com que ficamos. Ele vê. E Ele vê a atitude do nosso coração. Vamos fazê-lo com liberalidade, não com lei. Não com lei. Nós trazemos dízimos, nós trazemos primícias, nós trazemos ofertas, nós trazemos toda a sorte de ofertas, irmãos. e nós consagramos a Deus. Vamos dizer que este não é o lugar da nossa... Deixe-me ver se eu posso dizer assim. Este lugar é o lugar onde colocamos a nossa semente. mas eu não quero lançar nenhuma ideia errada, mas é o lugar onde colocamos a nossa semente, mas é o lugar da nossa provisão. O irmão entende? Aqui colocamos a semente, mas daqui sai a nossa provisão. O que é que isso significa? Quando nós lançamos a semente à terra, a nossa semente vai extrair da terra o que a terra tem de melhor. Certo? Se a terra não presta, a semente não vai extrair nada da terra. Certo? Então, quando nós trazemos a nossa semente, aqui neste caso colocamos no balde ou podíamos lançar no chão, qualquer coisa. Quando nós trazemos, nós vamos extrair o que de melhor há. Isto é um balde, mas nós quando trazemos, nós estamos a trazer para colocar nas mãos do Senhor nosso Deus. Nós estamos a trazer para colocar nas suas mãos, na mão daquele que providencia, na mão daquele que conhece a nossa necessidade e é de acordo com as suas riquezas em glória que Ele supre todas as nossas necessidades. Ouça, Ele supre todas as nossas necessidades. Este é o primeiro estágio. Porque o nosso Deus não é só um Deus de suprimento, Ele é um Deus de abundância. Dia comigo, Ele supre todas as minhas necessidades. E o segundo estágio, qual é o segundo estágio? Abundantemente nos dará todas as coisas. Aleluia! Vamos ficar em pé. Quando plantamos a nossa semente, meus irmãos, com a atitude correta no nosso coração, nós devemos esperar um favor sobrenatural. Nós ouvimos o testemunho da nossa irmã Raquel, que ela estava frustrada. Porque ela ia a entrevistas e não acontecia. Estava frustrada. Acontece, acontece. Eu tenho conversado com irmãos que têm desabafado isso comigo. Por isso, quando eu estava há pouco a falar aqui, eu costumo dizer que não é Espírito Santo da orelha. Não, não, é. Os irmãos têm falado comigo, eu sei. Eu entendo isso. Os irmãos têm sido francos. Temos orado. Estamos a buscar a Deus. Eu entendo isso. Mas eu quero encorajar-vos. Quero encorajar-vos, irmãos. Encorajamos-nos uns aos outros. Nesta situação da vida, nós encorajamos-nos uns aos outros. Vamos ficar firmes, fortes. Vamos valorizar o que nós... Valorizamos os princípios de Deus na nossa vida. Nós valorizamos esses princípios. E nós alcançamos o que nos está proposto. Aleluia! Aleluia! Eu volto a dizer, nós não somos pessoas super espirituais. Deixemos-nos disso. Nós somos homens e mulheres. Acima de qualquer outra coisa, nós somos amados. Somos amados por Deus. Eu disse também, amados por Deus. E porque somos amados por Ele, Ele providencia o melhor para cada um de nós. Amém? Amém? E aquilo que Deus faz na nossa vida, meus irmãos, é grandioso, irmãos. É grandioso. Por isso é que nós valorizamos o que trazemos até Ele. Eu lembro-me, há uns anos atrás, alguém chegou até mim e disse assim, pastores, venha lá à minha casa. aquilo marcou tanto a minha vida, irmãos, que eu nunca esqueci, nunca esqueci, acho que nunca vou esquecer. E tenho falado isto através dos anos. Eu tenho lá muitas batatas, pastor, muitas batatas. E aquelas batatas que eu tenho, pastor, já estão a ficar todas greladas. e se eu hei de dar aquelas batatas para os porcos, assim, literalmente, pastor, venha lá à casa buscar. Assim. Jesus. Isso mesmo, Jesus. E eu fui. E quando cheguei lá à casa, irmãos, um saco grande, tão greladas que estavam as batatas, que só aproveitámos meia dúzia de batatas. E eu lembro-me, estava sentado na cozinha, e as lágrimas corriam-me. Não foram para os porcos, vieram para o porco do pastor. Não, os irmãos riem-se. Os irmãos estão-se a rir. Mas aquilo marcou tanto a minha vida. Os irmãos sabem o que é isso? Falta de honra. São de ir para os porcos. Venha lá à casa, pastor. Até os dias de hoje. Nunca esqueci. Acho que nunca vos quiseram. Quem faz isso com o seu pastor, o que é que fará com Jesus? Alguém disse, pastor, tem lá umas coisas boas para dar aos pobres. Venha lá à casa, senhor. Pastor, venha lá. Eu fui lá à casa e tinha lá, não sei quantos sacos, irmãos, encheu-me a bagageira do carro. Quando eu abri, era a roupa tão velha, eram os sapatos tão velhos, que eu saí da casa daquela pessoa, quando passei no primeiro contentor, abri o coi, foi tudo para dentro do contentor. Eu teria vergonha, eu teria vergonha, como pastor, de ir levar aquilo a quem quer que fosse. se nós não valorizamos aquilo que damos, irmãos, quando nós vimos trazer a Deus, vamos valorizar o que nós trazemos. Valoriza, valoriza aquilo que traz. Valorize aquilo que traz. Ao valorizarmos o que trazemos, nós vamos valorizar a nossa colheita. Amém?